Olá meus amores, hoje eu estou com a turminha da Lhama sem páginas para colorir. Quem pediu que mostrasse esse livrinho foi a Eleusa Barros, a Marcia Lima e a Vanessa Sena, que é do canal Estojos da Avon. Eu mostrei ele no meu livro de comprinhas e presentes e foi pedido que eu mostrasse aqui. Bom, a partir de hoje para frente, os livros que eu vou estar mostrando aqui, não foi pedido colore, mostre página por página desse, daquele, aquele outro. O que já foi pedido já apareceu aqui, eu mostrando o página por página. Esses que eu vou mostrar daqui para frente, primeiro que ele não está em ordem do que eu mostrei no vídeo anterior, não mostrei que eu tinha recebido o que eu havia comprado, além de não estar em ordem daquele vídeo, também não está em ordem aqui de pedido, porque foi pedido que eu mostrasse todos os livros. Então, ele está incluído nesses todos, não está incluído um tema, mostra esse livro ou aquele livro. Então, hoje vai ser esse aqui, eu escolhi esse para mostrar para vocês. Então, eu já tenho alguns livros, alguns, bem pouquinhos, da turma da Lhama Sem Páginas, um tema, né, e eu tenho outros temas. Ele é igual aos outros, né, da mesma espessura, né, esse aqui é da Bicho Esperto, né, da editora Reder, né. Aqui atrás, ele costuma dizer, né, a gramatura da página, é aquela página sulfite, tá, 75, a capa, né, é o cartão, 250, que é essa parte aqui, ó, que é bem grossinha, tá. Atrás, né, mostrei ali, mas atrás é assim, ele é muito bonitinho, gente, muito bonitinho mesmo. Ele já estava lá no meu carrinho há muito tempo, e eu fui agraciada com esse presente, tá. A capa realmente é bem durinha. As páginas são super branquinhas, tá. Muito bonitinho, muito engraçadinho os desenhos. Então, não vai ter só o desenho de lhamas, não. Aqui vai ter alguns outros bichinhos, tá. Deixa eu tentar acertar aqui. Ele é uma publicação, é... Já perdi a data dele. Já perdi a data dele. Eu tinha visto a data da publicação, gente, mas a dona Eliane aqui, ela é terrível, gente. É terrível. Eu acho que é do ano passado. Não sei mais, gente. Tinha visto aqui, mas... Vamos deixar isso pra lá. É um livro recente, gente. Então, ó, tem essa imagem. Olha que linda, gente. Ele carregando um vasinho de flores. Que delicadeza. Que lindo, gente. A gente não precisa se preocupar em fazer um fundo, né. Porque já tem aí vários elementos pra gente estar completando esse desenho. Mas esses, muito graciosos. Então... Esse aqui ele tá carregando os ovos de Páscoa, né. Olha a carinha, gente. Quem resiste, gente? Quem resiste a essas carinhas risonhas? Essas caras de boca, gente? São muito fofas. Existe uma coleção com várias capas com 16 desenhos com essas imagens, tá? Eu acho que não... Eu tenho uma. Uma ou duas. Tenho uma, né? E tem, acho que, umas quatro capas diferentes, tá? Ou de chapéu. Que as páginas se grudaram, gente. Olha só. Um presente. Ele ali está escutando música, gente. Pode. Lhama escutando música. Comendo uma melancia, tomando sorvete. Essa lhama, ela é muito moderna, né. Tem aí de cachecol, de tudo. Aqui já são abelhinhas, né. São várias abelhinhas aí. Cada uma mais fofinha que a outra. Abelhinha cantando. Acho que ela está no karaokê, gente. Olha que fofinha. Acho que são abelhinhas, né. Não sei. Fadinhas. Quem gosta de fadas? Tem várias fadinhas, olha. Isso aqui é a fada do dente, né. Olha só, gente. Olha só, gente. Tem uma outra fadinha, né. Bem criancinha ainda. Flamengo. Eu já colori esse, nesse livro que eu falei, que tem 16 páginas. Flamengo de gravata, de óculos. Flamengo tomando água de coco, cantando. Flamengo de todas as maneiras, gente. Então, cada pedacinho vai mostrando um bichinho. Não é pra gente. Algumas imagens de alguns bichinhos. Essa daqui saiu de dentro de uma caixa com o bolo na mão, né. Pra presentear alguém que com certeza estava aniversariando. Agora já é a dona joaninha. Olha essas. Unicórnios. Unicórnio em cima do bolinho. Veja se não são encantadoras as imagens, gente. Muito encantadoras. E as páginas bem branquinhas. São páginas lisinhas. São boas de colorir. Porque eu já colori esse tipo de papel. Tá? E... É isso. O que vocês acharam do livro? Inclusive, lá dentro tem essa imagem, né. E aqui a capa pode servir até de inspiração. Pra colorir o mesmo desenho, se alguém quiser, né. Tem lá também aquela abelhinha. Tem aqui, ó. O... Flamengo. Né. É que mostra mais ou menos, né. Algo que tem lá dentro, né. Eu gostei, gente. Eu achei... Eu gosto de desenhos assim, né. Eu não gosto... É só de desenhos complexos. De livros importados. De livros da Johanna. E de outros... É... Ilustradores. Sim, gosto. Gosto de quase tudo, gente. Mas esses livros, ultimamente, tem me prendido bastante, porque não é aqueles livros que têm mil detalhes, que você vai ficar por horas e horas, dias e dias colorindo uma página, né. Às vezes é cansativo, porque às vezes você quer colorir e quer ver o desenho pronto. E esse tipo de livro, ele tem desenho mais simples, com linhas mais simples, sem muito detalhe nas páginas, pra ficar te prendendo ali por horas e horas a fim, dias e dias, né. Então, eu acho que assim, ele vai agradar, né, não só ao público infanto, juvenil, mas como os adultos também, né. Assim como eu, eu sei que tem várias pessoas que me seguem aqui, que compram esses tipos de livros e me mostram, olha o que eu comprei, olha o que chegou, né. E fala com a maior felicidade, né, do que comprou. Muitas vezes, esse daqui eu já tinha visto, porque uma seguidora aqui, ela comprou, me mostrou, mostrou página por página, deu uma folheada pra mim ver como é que era dentro, que eu já tinha dito a ela que estava lá no meu carrinho, mas eu não sabia se comprava ou não, então ela me mostrou, né, como era, então eu fiquei mais animada, mas nem cheguei de adquirir, porque ganhei de presente e sou muito grata por isso, gente, muito grata mesmo por a pessoa ter me presenteado com esse lindo livrinho, tá. Então tá, gente, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por estarem me seguindo, por estar sempre compartilhando as coisas comigo, tá sempre me dando dicas e ideias, isso ajuda muito aqui no canal, tá, o comentário de vocês, ou que vocês me falam no particular, me ajuda muito, muito, vocês não tem ideia de como é gratificante todo esse carinho de vocês, toda a dedicação de vocês comigo, sabe, é maravilhoso, sabe, às vezes a gente pensa em desistir, mas quando a gente vê tanto carinho, tanta dedicação, tanto mimo, né, que vocês me fazem, né, e isso me dá um gás pra mim continuar, tá, pode ter certeza que ajuda muito os comentários de vocês aqui, a atenção de vocês é muito importante pra mim, tá, e nos comentários também ajuda ao YouTube entender que realmente é, as pessoas estão realmente gostando do canal. Então, o like de vocês, o comentário de vocês, vocês se manterem assistindo o vídeo, isso tudo faz com que o YouTube entenda que realmente as pessoas estão interessadas em assistir o meu canal. Obrigada mais uma vez, fiquem com Deus, nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos. Bye, bye!